Olá, eu sou a Lisa e trabalho como consultora de atendimento na M-Quality. Seja bem-vindo para conhecer os nossos serviços. O ótimo anúncio que temos hoje é que a profissão de fisioterapeuta na Austrália continua sendo uma das profissões pilares no programa de imigração para a Austrália, pois tem estado nas listas que o governo federal australiano vem criando ou atualizando para os propósitos de imigração para a Austrália nos últimos 40 anos. Inclusive passou no teste da crise da Covid como profissão em alta demanda. Segundo os melhores sites de emprego da Austrália, existem hoje mais de 5 mil vagas de emprego por toda a Austrália. Quer uma notícia melhor do que esta? Existem possibilidades reais de emprego e de visto permanente na Austrália, mesmo para quem está com uma idade superior a 44 anos. Gostou desta? Quer saber mais? Então é essencial que não deixe de fazer o nosso teste gratuito de elegibilidade, pois se passar no nosso teste, o qual está equipado com recursos de inteligência artificial, nós garantimos que a sua elegibilidade, pois se errarmos, reembolsaremos integralmente os nossos honorários profissionais. Nenhuma outra agência tem a coragem de fazer esta incrível oferta, sabe o porquê? O fato é que a M-Quality é a única agência brasileira que possui uma experiência profissional que quase supera a minha idade. São mais de 20 anos de bons serviços à nossa comunidade. Você não tem nada a perder. Inicie o seu teste agora. Não vai tomar mais do que 4 minutos do seu tempo e boa sorte. Você não tem nada a perder. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho